Música Olá meus balõezinhos flutuadores, todo mundo beleza? Como estão? Hoje o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos tomar o... Droga O grande... Cristal... É... Dragão de Lava Não, você é burro cara, que loucura Magma Saur Como vocês podem ver eu decorei um pouco mais a... A... A nossa casa Agora tá sim Igual umas cabeças de zumbi Pô E já vamos Vamos começar o pano logo os cinco níveis Vai ser... Estamina Fortitude não Velocidade não Dano de combate Peso É, vai ser... Peso Aí, 95 Vamos lá pra baixo Não sei o que que é isso, mas aprendi Turso Teuts Colas O Mc desmontando O Mc desmontando O do tático Mei Luzasauro Torreta Teclo Smith Não dá Magma Saur É... Só deu pra aprender a serra do magma-saldo. Viu, Gnata? É talvez o Kaga do Diogo pro mapa. Aproveitar e vou colocar... Eu tô com o Zoho aqui. Deixa eu ver. 170... 170. Vou chocar dois dragões de Rock 3. Vai chocar. Vai choca. Eipa. Acabei recolhendo sem querer. Você destruiu o meu ovo. Aí. 170 fêmea. 170 macho. E 180 fêmea. Eu não sei se... Eles... Vai pegar a carne da Nami. E aí Nami, você vai alimentar eles? Não, agora eu quero relaxar. Eu vou... A porra. Eu vou... Eu vou... Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer... Vou fazer... Deixa eu ver. Sopa de Lázaro. Sopa de Lázaro. Vou fazer a sopa de Lázaro. E fazer... É... Isso aqui. Morrendo foi amor. Vou fazer a... A ração excepcional. Pô. Pô. Aí. Deu pra fazer uma cela. Também vou aproveitar... E... Criar alguns... Desse... Desse cristais aqui. E... Eu acho que usar eles pra fazer o... Pra domar também. Bem, o... Eu consegui achar... Dois. Dois. Nível alto. Quero ver se eu atraio ele pra cá. Então, eu... O... O... Magmaçal tá prestes a cair. Aí. Aí eu... Coloco... O cristal aqui. E um pouco da... Metade... Da carne aqui. Vou ficar de longe. E pra aumentar o topor... Eu vou usar... Isso daqui. Então, é... Infelizmente eu acabei perdendo... A toma dele. Mas... Ele foi pro nível... 210. Infelizmente... Acabou os meus cristais. Se eu achar um nível... Fêmea... Macho quer dizer... Eu... Uso... O resto das minhas... Das carnes que eu tenho. Agora a gente finalmente tá chegando em casa. Nossa casa mal assombrada. Não soca no cu. Vou só colocar... O dragão de volta... O dragão de volta... No lugar... No lugar... No lugar... Vamos ver como é que tá o nosso... Nossos magmasauros Eu domei em dois Porque Sei lá, vai que eu crio Uma geração mais foda Infelizmente eu gastei metade dos meus recursos Incluindo carne E Incluindo a carne E Narcóticos Que tal Dois Dois para o Tamont Um nível 217 E outro nível 210 Eu vou focar Um em dano E outro em peso Dano em vida Peso e estamina Mas Esse foi O vídeo Não sei se deu tempo já de 10 minutos Já sei Vou colocar eles Perto Dessa árvore É Então Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Dê like Compartilhe E falou Tchau 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 Tchau